Música Bom dia Bem vindos ao vaso mini do meu canal Eu estou super entusiasmada para gravar este vídeo Vamos fazer um vídeo bem atoa, bem monótono, bem Eu pedi sugestões para gravar vídeo esta semana Uns queriam vlog, outros queriam dicas de cabelo Outros de universidade E eu pensei, vamos acompanhar o meu dia Porque de alguma maneira eu vou ter que gerir isso hoje Hoje é sábado e amanhã é dia de postar o vídeo, domingo Eu não sei quem é que eu penso que eu sou Eu não vou conseguir fazer isso Eu sei que eu estou horrível, meu trabalho está Eu acordei que eu amarecharia aqui do lado Comprar isto Isto, isto E o chocolate porque estão na quente dia a dia Estou necessitando Esta semana recebi uma encomenda nesta caixa enorme Se me seguissem no Insta eu já sabia o unboxing que eu fiz no Stories Eu não vou vos dar detalhes porque quem não me segue no Instagram não pode ter direito a estes privilégios Eu vou fazer cereais porque estou comprometida de fazer qualquer outra coisa Minha caixa está desarrumada, preciso fazer uma faxina Mas eu estou tão enterrada nos livros que eu nem tive tempo para fazer isso ainda Porque eu não sei o que eu tenho que manter o meu inimigo Eu preciso deixar o seu frio Eu sei que você nunca sabe o que eu posso explicar Eu preciso deixar o seu frio 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 Olha, eu tenho um documentário para vos recomendar Eu estou a fazer um trabalho na Universidade Eu precisei de analisar um documentário E o que nós escolhemos foi o impostor do Tinder Vocês têm que ver essa brincadeira Basicamente ele era um grande burlador E eu toda curiosa como sou Fui ver se ele está ativo no Instagram E ele está Me irritou tanto É que as mulheres que ele burlou estão até hoje a pagar as dívidas que elas contraiam Por causa desse fail E ele está lá no Instagram Com um milhão de seguidores Verificado Mas também não vão ver o Insta dele antes de vocês verem o documentário Vocês não vão entender minha raiva se vocês não forem ver o documentário Vou já deixar aqui o olho picado também Para estar a fazer o arroz E pelo amor da santa Não venham policias da cozinha nos comentários Quem vai comer sou eu? Eu tô pai Mais limone Que limone nunca é demasiado É por isso mais velho A coisa que mais me irrita de viver sozinha Definitivamente é que todos os dias é meu dia De lavar a louça, de cozinhar De lavar a casa de banho Todos os dias Tudo sou eu Não dá para chegar em casa e ficar tipo Poxa, acho que sujou isso Depois é que tem que limpar Estar no sozinho eu não devia acumular a louça Mas Cada um com a sua louça Quem vai lavar sou eu Não é o Meu pai É dizer a Deus Não deixava eu Temos que trazer de volta a harmonia A nosso lar Fiz a bala para esta porta E vamos conversar Agora vou dar uma pausa Acabou de tomar o pequeno almoço E depois tenho que adiantar uns tantos trabalhos Depois eu volto quando fizer alguma coisa interessante Ou seja, esse caderno eu não volto Eu gostei do que quando fizer Ficam assim Bem pesados Ficam tipo comer fumes depois disso Tchau São agora 16h50 e tal Quase 17h E a última vez que eu gravei Eram 12h Fiquei a acabar um trabalho de linguagem dos mídias Que eu vos falei Do documentário E agora vou fazer a comida Porque O corpo precisa Depois de acabar o trabalho Eu fiquei A ver as músicas antigas da Violeta Tudo cambia Quando te acercas a mim É que eu sou assim Minha vida está louca Contigo tudo cambia É que eu sou assim Perguntei Que todo está falso Porque Decidei Que sou o que eu sinto Também dentro de mim Ok Hoje me pergunto Se amar é assim Já agora na Violeta Qual dos damos dela É que vocês preferiam Aquela amiga também Estava muito assanhada A mente dos homens Eles criam Meu Deus Era o Diego Era o Leon Era o Tomás Mesmo aquele baixinho Também gostava dela Mesmo aquele que quase não falava Também gostava dela Minha favorita Era a Francesca E o meu damos dela Favorito Foi o Tomás Eu sei que ele é muito sem sal Eu sei que ele é muito sem sal Mas o Tomás era um fofinho Para ele ter sido o primeiro Eu era muito fofinho O Leon é tipo um Me deu uma vibe De namorado tóxico E o Tomás não me dava essa vibe Tomás era tão Pensando bem O Diego era gestora Mas o Diego também era um gato Naquele Diego era um gato Mas também Eu trouxe a vibe de tóxico Não O Diego nem dava uma vibe de tóxico O Diego dava uma vibe de Don Juan Uma vibe de gestor mesmo Mas também está bom Combinado bem com a Violeta A Diego fica com ela Legerir também Se bem que ela também é ligeirinha Não volta mais Ai, ai, Violeta Mas a gente precisa que ser latim Enquanto a frigideira aquece Para fazer a carne Vamos fazer a saladinha preferida Música 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 Bom, tita Eu não estou bem Por alguma razão As saudades de casa Estão Estão a dar bastante Se calhar sabe que eu estou de período E os hormônios estão assim A toa Mas eu já adiantei Tudo que eu tinha para adiantar hoje Dos trabalhos da universidade Eu estou sozinha Estou a pensar muito na vida Não pode Então eu decidi ir ao cinema Porque eu mereço O filme da pequena estreia Saiu ano de ontem Então Why not Ainda tenho coisas para fazer Mas Não depende só de mim Porque eu estou fazendo trabalhos em grupo E pronto Já acabei a minha parte Se eu vou Tomar um bainho Escovar os dentes Pentear o cabelo Pôr uma roupa bonita Para ir ver o filme Porque pá Não é romantizar a minha vida Senão fica maluca Porque eu fico muito tempo trancada Ser youtuber É só uma desculpa Para eu me sentir menos mal Por falar muito sozinha Porque agora eu falo para a câmera Vou pôr um look bonitinho E ir ao cinema Música É isso que eu faço Quando eu estou me a sentir muito Muitinho Fujo da minha solidão Não dá para viver muito tempo comigo Música Eu vou com este vestido Parece ter uma jarrua de tanas Meu cabelo está assim Mas Não é sobre isso Estou um bocado nublado Então vou ter que usar um casaco por cima Não sei se vai ser um comprido Ou um mais curtinho Mas Eu gostei muito Eu gostei bastante Sempre Sempre Que eu vou ao cinema E digo isso Sem medo de errar Eu acabo com dor de cabeça E por isso Eu não vou amarrar o cabelo Vou só tipo Mandar assim para trás Ou mandar assim Para cima Eu não sei Eu devia ter feito a depilação Vou ter que desligar a luz Para usar o sucador Então Essa parte do cabelo Eu não vou filmar Mas é só Pentear para trás Vou usar o eco gel Vou usar isto Para amarrar para trás E fazer baby hair Nada muito complicado Estou com uma bumbu Está bem grande aqui O cabelo está muito volumoso Para usar só assim Tu sabes bem Para te conquistar Eu tive que deixar Querer o que não é nosso Não dá para ser feliz Cheguei a casa e estou tão feliz Valeu muito a pena Ter saído do caso E ter ido ao cinema Tirado esse tempinho Para mim Confesso que eu estava Com muito medo Que eles tivessem feito Uma adaptação super estranha No live action Como fizeram com Um filme da Mulan A Mulan é a minha princesa Favorita da Disney E eles estragaram muito O live action Fizeram uma história Totalmente à toa Lhe puseram com uma irmã Mulan tem irmã Mas aqui na Ariel Eles adicionaram Alguma cena sim Mas não fizeram nada estranho E não cortaram Partes principais O filme ficou Muito bom Curtou por falta de espaço Enfim O filme trouxe-me Uma nostalgia muito boa Recomendo muito Vão ver E até valeu A pena vocês assistirem Esse vídeo até o final Muito obrigada Por terem ficado até aqui Até a próxima